Espalha a emoção Espalha, Iadrião vai guiar Toada de música Item número 4, Marujá Item 2, Levanta a toa de tomadas Márcio Luiz, vale a noção Vai defender a toada de música Espírito Santo Contore Márcio Luiz, vale a noção Do trials de idade Inspalha o sistema Amor dates E, a na 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 Cupa É a história que o velho vai voltar E o pato da geração vai curar como o ar São os contos, as cenas voadas e põem Pensuras e vítimas, se é possível Aplausos e tal de pintar É que a trilha vai recordar o que passa Essa luz de mim arraiação, o João Aqui no concurso, o maradinho Tem festa, linda pode vir Esperança de linda, batute Vem na fé, no católico Essa é a tira que roda Aplausos e tal de pintar Tem prazer, tem prazer Tem prazer, tem prazer Tem prazer, tem prazer É o amor, é o amor, é o que eu tenho Essa é a minha, é o que eu imaginá Eu sou um pedaço, eu rindo Tudo sempre foi popular Vem, vem, vovoria Vem, vem, vovoria Vem, vem, vovoria Vem, vem, vovoria Eu sou um pedaço, eu sou um pedaço Vem, vem, vovoria Vem, vem, vovoria Vem, vem, vovoria É a tira que eu tenho Abre-se, quer tudo por aqui Que continua Oi, filha Vem, vovoria Não escuto nas fitas doada de pães, Que estuda de vinte e de arruin, Seu sim, ainda brancando chan-chan. Só que o arca, tudo igual o que ele faz, É quadrilha, é cordão de placa, São Domingo, Arraio, São João, Aqui no Antônio, tudo mora ali, Tem festa de banhão em mim. É dança-língua, Que de preto é a fé dos cabos, É cantinha de moda, Seu boletim, faz pra mim, Tem festa de banhão em mim. É dança-língua, Que de preto é a fé dos cabos, É subida. Seu amor é esse povo que vem, Seu sim, ainda brancar de mar, E o seu lugar é de ouvir, Tudo isso é vovó e com sua. Vem, vem vovó, Vem, não consigo brincar, Seu boletim, E o suor e verdadeiro, Samar e moção de misericórdia, Sem 128, Num 28, Não consigo brincar, Que de preto é ver, Eu sou um senhor verdadeiro, E o suor e moção Sem humilhar. Legenda por Sônia Ruberti